É isso mesmo, Léo Carvalho? O número de inadimplentes cresceu apenas 2,33% em fevereiro deste ano. Em comparação ao mesmo período do ano passado, que era de 3,12%. E o motivo dessa queda não é porque as pessoas estão pagando suas contas em dias, mas por conta da piora no nível de emprego e porque os bancos estão cedendo menos financiamentos, estão mais rigorosos também. Ainda de acordo com o SPC Brasil, os consumidores estão comprando menos bens caros, como automóveis e eletrodomésticos. O SPC afirma ainda que o setor que mais concentra inadimplência é o de comunicação. E mesmo com essa queda, os adultos com idade entre 30 e 39 anos ainda continuam sendo os mais inadimplentes. Voltamos ao estúdio.